Vamos falar de La Liga? Coloca na tela pra gente. Calma aí, pô. É, tem que dar papo, tem que dar papo. Calma aí. Vamos falar de La Liga porque temos um novo vice-campeão. Quem? Barcelona. É, o Gigi rodou, né? Temos um vice-líder, mas a diferença é de um ponto, né? Acho que é 5-7 e 5-6 a diferença entre... Ah, não, não, joga hoje, né? É hoje, é hoje, é hoje, é verdade. É isso, 5-7 e 5-6 com jogo a menos, vai jogar agora. Quanto raio. Barcelona que vem bem nos últimos jogos, né? Assim, respondendo um pouco mais... Bem que eu falo assim, de resultados até, de diferença de gols feitos, porque se a gente fala aqui muito da diferença do Bayern contra os outros na Alemanha, Real Madrid e Barcelona... Já falei pro Chávez, para de inventar, bota o João Félix, botou gol, titular. Rafinha foi muito bem, né? Rafinha levando o João Félix. Foi 4x1, foi 4x0, foi 4x1, né? 4x0. 4x0? Em cima do Getafe, também se não ganhar do Getafe, pelo amor de Deus. Uai, cara. Né? Não? Uai, não tá ganhando de ninguém, né? Não, eu tava ganhando da galera. Tinha um gol de diferença, mas eu tava ganhando, pô. Tá figurando aí no Getafe. Então, 4x0 que eu gostei do Rafinha, João Félix, De Jong e Lopes. Que é um cara que entrou no final de... Aham. E o... O Barcelona, ele abre o placar no início com o Rafinha e o jogo, ele fica um jogo tenso. É. Com o Getafe ali, mesmo o Barcelona jogando em casa, o Getafe se mantendo, deixando o jogo vivo, né? Pra questão de tipo, beleza, estamos perdendo, mas numa escapadinha aqui a gente empata esse jogo e leva um ponto pra casa. Total. Porque o Getafe, ele tá na zona de rebaixamento ou não? Desce aí. Não vi. Não tá. Não tá. Tá lá em cima. Sobe aí. Onde que tá o nosso Barcelona, o Getafe? Oh, tá bem. Tá de Chelsea, pô. Ué. Porra, Getafe de Chelsea? Repete essa frase. O Getafe tá de... Olha o time que tá na frente dele. É o Chelsea que tá de Getafe. Olha o time dele. Tá bem. Tá bem, pô. Pra quem tá na frente dele. É, pô. Ok. De fato. Tá na frente do Sevilla, pô. Mas o Sevilla essa temporada... Peraí, peraí, Matheus. Para, para. Para. O Sevilla essa temporada é lamentável. É lamentável, lamentável. O Sevilla essa temporada é lamentável. É lamentável. Só não vai cair porque tem muito mais time pra cair lá. Mas sobe de novo pra gente continuar falando do... Do Barcelona. E aí, só que depois... Só não vai cair porque não tem jeito. É, então. Mantendo esse jogo vivo e tal. Mas quando toma o segundo gol, aí abre a porteira. O meio que o Getafe sente muito a questão do... Ah, valeu. Já tamo aqui mesmo jogando fora de casa. Perdemos. Valeu. Um abraço. E o Barcelona, olha lá, faz 4x0. É um time que sofre muitos gols, né? O dobro do Real Madrid. Sofre muitíssimos gols. Assim, tem sofrido menos agora na segunda metade do campeonato. Mas a primeira metade, assim, o Barcelona ganhava tudo por um gol de diferença. Fazia 3, tomava 2. Fazia 4, tomava 3. É, então. Isso complica a situaçãozinha porque o Real Madrid, porra, toma muito pouco gol e faz muito gol, né? E o Real Madrid ganhou, né? Falando desse jogo do Barcelona, não podemos falar do Real Madrid já? Vamos falar. 1x0. Ganhou com um golaço de Luka Modric que entrou no finalzinho pra resolver a partida. Inclusive, pessoal, apreciem os últimos momentos de Luka Modric, hein? Porra, caralho. Está acabando o Kroosso, está acabando o Luka Modric e... Tu acha que eles ficam mais o quê? Mais uns dois aninhos? Eu acho que o Luka Modric é a última. Essa agora? Pode ser essa ou a próxima. A próxima ele não faz. É porque ele tá velho. O Kroosso, eu acho que tanca mais uns dois, três aninhos. Não, e o Modric não tá curtindo de não jogar, né? Entendi. E tá tudo bem também. E tá tudo bem, tá certo, do tamanho dele. Mas também não tem como jogar. E tá tudo bem o Real Madrid não botar também. É, tá certo. E o Real Madrid é o Real Madrid, né? Mas você acha que ele aposenta? Não sei. Você acha que ele vai pra algum outro lugar? Ah, ele pode voltar pra Croácia, talvez. É, eu acho que eu pensaria que ele iria pra Croácia. Ah, eu acho que eu votaria pro Super Melhor do Mundo. Cheguei a duas final de... A duas final de Copa? Uma final. Não, uma final de Copa. Uma final de semifinal, isso. Duas semifinais de Copa do Mundo. Porra, vou lá jogar uma aqui. Não, mas é a jogada da história da Croácia. É, sim, sem dúvida. É, eu votaria também se eu fosse ele. Só pra brincar, assim, nesse sentido de... Aham. De, ou vai... Sei lá, vai que ele vai pra MLS. Pô, é porque não dá pra tirar, né? É Cross, Choumeni... Ah, foi bem, né? MLS, pai, vai. Dá pra ir, dá pra ir pra MLS. Dá pra ir pra MLS. Jogar contra o Messi. Ganhar uma grana. Ganhar uma grana, pô. É, vem ser feliz no Mengão de Siluão. Calma aí, aí. Porra! Cabe, Mouris? Cabe. Claro que cabe, cara. Cabe, Mouris? De la Cruz da Rascaeta e o Luka Moura, gente. Cabe? Caralho, que loucura. Ele já considera ser técnico, interessantíssimo. Carleta chamou ele pra comissão técnica. Eu vi esse papo mesmo. Não, estão garfando... Ele precisa... Estão garfando o Giromba, não. Pô, Giromba agora. Garfar, não. Garfaram o meu Giromba muito... Assim, há muito tempo... Agora, não. Não, agora. Mas garfaram o meu Giromba, que poderia estar com 56. Poderia estar com 59, com 62. Estaria atrás do Real Madrid, porque perdeu os dois jogos pro Madrid. Mas poderia estar com 60. Pois é, o Real Madrid tem 65 pontos ali, depois de uns pênaltis aí, me mangraque aí, né? É, o Giromba poderia estar com uns 60 pontos, porque teve uns dois empates aí. Os caras estão falando que banco do Rascaeta, Mouris. Banco do Rascaeta. Que isso, Mouris? Um tem bola de ouro, o outro... Calma aí, cara. Calma aí, cara. Trinta minutinhos, cara. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Caralho, que cuzão, cara. O Giromba poderia estar com uns 60 pontos, uns quatro pontos a mais aí de dois empates, que, de fato, meteram a mão no meu Giromba. Mas, ainda assim, estaria cinco pontos atrás do Madrid, porque perdeu os dois confrontos direto, né? Mas, dito isso, irmãozão, essa campanha é histórica pro Giromba. Sim. Levando em consideração que a diferença dos três ali, o G4 é composto pelos três que estão sempre lá, e o Girona, que é o intruso, né? Você olhando aqui, é como o Nova Iguaçu, lá no Campeonato Estadual, que a gente vai comentar já já no Vázia, é classificado, tá? E, assim, a diferença de grana, não de grana que o Girona tem, porque o Girona tem dinheiro infinito, porque é o Grupo City, mas de dinheiro já investido no time, né? De jogadores lá de folha salarial e tudo mais. E, obviamente... É até pouca, né? É, e falando aqui de tradição mesmo, de jogadores estarem acostumados com essa fase aguda do Campeonato pra decidir a Liga e tudo mais, é um campeonato histórico já pro Girona. Assim, se sonhou muito em ser campeão, sonhou muito com a taça, mas o Real Madrid é inevitável, né? Tu falou do Getafe? O vice-artilheiro do Campeonato é do Getafe. Ah, por caralho, Getafe! E o nome dele é muito pica, velho. Borra Maioral. Boop!